E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos falar sobre inversor híbrido um sonho ou um pesadelo vamos trazer aí na aulinha de hoje algumas informações o que compõe aí o inversor híbrido Quais suas vantagens Quais suas desvantagens Quais os tipos de inversor híbrido disponíveis aí no mercado o que levar as pessoas a querer e a comprar o inversor híbrido e se realmente vale a pena vamos ver aí também algumas características técnicas e pesar na balança aí a diferença entre um sistema off-grid montado e um inversor híbrido compacto e o que compõe aí para fazer aí a comparação entre esses dois tipos de sistema posso chamar o inversor híbrido de sistema porque ele é uma composição de vários elementos e não apenas um inversor off-grid antes de explicar tudo isso gosto e peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e participar do salvo com a galera lá no final do vídeo gostou da aula da galeria de vídeo aulas anteriores aí sobre energia solar off-grid e tudo mais tá com o like tá com o like para ajudar o canal e continua aí estimulando a ajudar que o canal traga mais informações e mais vídeo aula gratuitamente para os amigos beleza agora vamos entrar aí no assunto específico o primeiro vocês tem que saber o inversor híbrido ele pode ser híbrido off-grid e também híbrido misto você tem aí o off-grid com algumas divisões como o off-grid híbrido com a bateria o off-grid híbrido sem baterias e na parte de sistemas on e off você tem aí o híbrido misto que ao mesmo tempo ele é um inversor híbrido off-grid puramente e o inversor híbrido com os dois tipos on-grid e off-grid juntos especificamente hoje nós vamos falar do inversor híbrido off-grid mas trazendo aí essas informações para os amigos para que comecem a compreender melhor sobre o assunto vamos lá a primeira coisa que vocês devem saber significadozinho aí da palavra híbrido na genética e na ciência seria a mistura aí a junção dos dois progenitores das duas fontes geradoras que geraram aquele se já para a gente aqui da energia solar o híbrido a gente vai ter as nossas duas fontes de energia principal o inversor híbrido ele atrás aí a energia solar como fonte e a energia da concessionária temos também inversores híbridos com mais de duas fontes de energia agregando aí os geradores eólicos geradores aí de energia combustível energia combustível fóssil como a gasolina como diesel e algumas outras fontes mas nesse caso aqui vamos trabalhar com o inversor híbrido com apenas duas fontes a solar vinda aí das nossas placas de energia solar e a concessionária ele consegue unir as duas fontes aí primárias de energia que vai abastecer essa é a informaçãozinha aí que a gente queria trazer inicialmente para você para você saber você está diante de um componente que tem duas fontes de energia primária solar e concessionária através do seu sistema de gerenciamento ele vai aí hora utilizar mais a solar hora vai buscar uma parte da energia da concessionária tanto para o suprimento aí das cargas quanto a carga de baterias o carregamento para ficar melhor explicado beleza vamos ver agora o que é que compõe dentro de um inversor híbrido quando você escolhe ele para adquirir o que é que vem aí dentro dele vem o controlador de carga geralmente MPPT nunca vi pelo menos esses modelos mais novos com PWM até pela perda significativa e os fabricantes buscam mais eficiência na hora de montar um equipamento desse então geralmente vem com MPPT você tem o inversor off-grid propriamente dito vejam só o MPPT o inversor off-grid e você tem também dentro daquele inversor híbrido um carregador de baterias tá sendo que é um carregador de baterias uma fonte pessoal pode ser uma fonte chaveada uma fonte um transformador aí de núcleo de ferro e uma placa ou software que vai gerenciar esse carregamento das baterias esses são os componentes que você tem dentro inversor híbrido híbrido rapaz é só isso mesmo é isso mesmo o inversor híbrido nada mais é do que a junção de alguns componentes controlador de carga o inversor off-grid e o carregador de baterias dentro desse inversor off-grid você tem aí as opções com baterias que aí as placas vão mandar a energia para o inversor uma parte dessa energia ele vai tá carregando aí o banco de baterias outra parte ele vai tá convertendo diretamente no inversor para alimentar as cargas temos aí o inversor off-grid híbrido off-grid sem baterias um você não precisa do banco de baterias para fazer ele funcionar porque ele vai pegar a energia do solar das placas fotovoltaicas ele vai pegar através de uma fonte interna que ele possui e ele vai ter gerar através dessa fonte uma tensão de referência para o seu para o inversor off-grid que tá dentro dele e aí hora ele vai trabalhar quando tiver produção solar com energia vindo das placas alimentando inversor hora quando cai a produção de energia solar ele vai buscar na concessionária aí pode surgir várias perguntas e compensa tudo pessoal veja durante o dia com produção solar sempre compensa se você tá aí puxando mil watts de carga e tá aí produzindo mil watts de energia solar de energia solar ou mais um pouquinho você aí não tá puxando quase nada da concessionária só um poucos watts ali da atenção de referência produção foi caindo você vai extraindo aí da concessionária para ir compensando e aí vai fazendo aí economia a tá produzindo só 300 watts de energia solar e a casa a casa tá com mil pessoal então veja de todo jeito vai economizar ele não tá puxando mil da concessionária ele tá puxando 700 da concessionária e 300 watts da solar já tá economizando os 300 lógico que vai chegar um determinado período que essa economia ele vai ver que tá muito pequeno aí ele vai fazer a transferência automática para concessionária igual off-grid comum ciclos aí durante a produção solar durante o dia a bateria usa quando a bateria descarregar não tiver produção ele transfere para concessionária só que nós estamos aí diante de um inversor que tem uma boa parte desse sistema aqui que a gente usa separadamente os componentes dentro dele compactado com um gerenciamento tem um gerenciamento aqui sim tem um gerenciamento da mesma forma que monitora o banco de baterias que monitora a atenção do inversor porém tem tudo montado separadamente e no inversor híbrido você tem ali tudo compactado em um só sistema outras características aí desse inversor híbrido geralmente aí uma das vantagens o MPPT dele ele é feito para trabalhar com atenção bem elevada enquanto o MPPT que a gente adquire aí separadamente ele tem as as vezes uma limitação de entrada de tensão dos painéis fotovoltaicos ou seja entrada PV trabalhando ali até 100 150 volts geralmente os híbridos ele tem MPPT montado para trabalhar com tensões mais elevadas às vezes com 200 250 300 volts o que permite aí uma montagem das strings lá em cima você tem um para trabalhar melhor você tem uma maior opção para poder descer com atenção maior para o seu inversor híbrido e aí fazer um arranjo mais livre outra vantagem aí vantagem entre aspas que tem gente que não gosta de trabalhar com atenção elevado no off grid atenção geralmente dos inversores híbridos a maioria deles é recomendável trabalhar com 48 volts no mínimo você encontra aí inversor híbrido com 24 volts raramente mas em conta mas assim os fabricantes estão dando preferência sempre a o banco de pelo menos 48 volts que você vai trabalhar com atenção um pouco mais elevada vai trabalhar com a corrente DC menor aí para o gerenciamento e para maior eficiência quando você trabalha com atenção mais elevada e correntes menores com a corrente contínua vindo aí do banco de baterias ou atrás da própria string você tem uma maior maior eficiência menos perda no seu sistema aí outra coisa aí que é um ponto primordial para quem escolhe a compra do híbrido muita gente não quer essa disponibilidade de espaço não quer ou não tem que é compactar e aí você tem uma grande vantagem por aquele preço elevado e você veja um inversor aí híbrido em torno aí de 5.000 watts você no mínimo tem que disponibilizar uns 7 mil reais isso no preço de hoje data desse vídeo aí a gente deu uma pesquisada em um bom inversor de mais ou menos 5.000 watts tá nessa faixa aí de 7 mil reais então você consegue compactar o seu sistema agora algumas desvantagens aí aqui que a gente vê no inversor híbrido desvantagens essas que a gente vê na prática no dia a dia das oficinas que consertam esse tipo de aparelho e pelo relato de alguns clientes que compraram esse tipo de inversor veja só quando você monta um sistema desse separado se der um problema no seu controlador de descarga você rapidinho você tira ele substitui ou funciona parcialmente com apenas um controlador você tendo dois você teve um problema no inversor você pode pegar a unidade do seu inversor off-grid substitui por um de menor potência e utilizar toda a estrutura já existente para poder continuar gerando a energia e assim sucessivamente com cada item do sistema off-grid montado espaço já no inversor híbrido essa realidade é diferente tem alguns modelos de algumas marcas alguns fabricantes que quando o seu inversor híbrido dá problema aí vão dizer tá sim mas o meu tem três cinco anos e nunca deu o problema graças a Deus nós estamos trabalhando com as hipóteses que já ocorreram em que ocorre nem todo mundo que compra um carro de determinada marca vai ter o mesmo problema que o outro comprador do mesmo carro mas quando acontecem acontece essa dessa situação que eu vou falar vários usuários de inversores híbridos na hora que ele parou ficaram desesperados pois enviaram seu inversor para o fabricante ou para revendedor ou para a loja que comprou primeiro problema produção cera se não tem que fazer queimou o MPPT dentro dele vai ter que mandar ele inteiro queimou um transistor dentro dele um IGBT um FET vai ter que tirar ele e mandar seu sistema reparar por completo e dependendo aí da disponibilidade de de peças e ou placas porque pela compactação dele nem todos os componentes são substituídos às vezes precisa de substituição de placas e aí aquela placa em específico tá faltando o inversor depois de dois ou três anos alguns fabricantes não dão mais suporte não tem mais aquela plaquinha não tem mais aí a melhor atualização do software e ele vai ficar parado por muito e muito tempo esperando peças e manutenção e aí aonde vem o pesadelo que alguns compradores do inversor híbrido sofrem quando ocorre essa situação enquanto não ocorrer paraíso você tem aí uma compactação muito boa principalmente para residências pequenas alguns apartamentos e tudo mais um sistema muito bonitinho de ver ali tudo não é caixinha só porém quando ocorre isso produção zera enquanto seu inversor não voltar da manutenção da assistência técnica sua produção está zerada você não vai ter economia e aí nós já montamos vários sistemas desse para residências que tinham inversor híbrido que passaram mais de 30 40 dias não receberam dinheiro os usuários se desesperaram porque estavam aí deixando de economizar deixando de produzir pediram para montar o sistema separado o sistema montado mesmo para poder ficar com ele de backup para quando seu inversor caso voltasse consertar o caso achasse a peça não passasse mais por isso ou seja tiveram que fazer dois investimentos passaram um dois três anos trabalhando bem no inversor híbrido e quando parou ficaram um bom tempo parado e alguns ainda estão com ele parado por não acham peças e ocorre esse misto aí entre sonho de você comprar um inversor caro compacto e o pesadelo de quando ele queima e não tem peça quando você consegue aí uma marca que tem a disponibilidade imediata das suas placas e suas outras peças para reposição ótimo sonho continua quando você depois de um tempo fabricante vai descontinuando aí o modelo que a gente sabe que eles querem que vocês comprem outros modelos e por isso que eles ficam pagando patrocinando aí anúncios toda hora híbrido não sei o que híbrido não sei o que híbrido aquilo híbrido aquilo e os outros que já venderam manutenção as peças aí vem o pesadelo depois falaremos mais sobre esse tema porque tem várias outras características técnicas desse tipo de inversor informações também importantes que a gente precisa falar separadamente primeiro entendemos aí como funciona algumas características e depois vamos nos aprofundar inclusive já vou deixar aí uma uma perguntinha para vocês vocês já notaram que a maioria dos inversores híbridos de alta potência são vendidos para tensão de 220 volts já notaram que quando tem um disponível em 110 volts ele é bem mais caro do que o 220 sabe por quê depois eu vou te explicar em outra aula específica você vai começar a entender não só sobre o híbrido mas híbrido mas como outros inversores também que são distribuídos com potência potência alta em 220 mas em 110 não por que será chegou 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 meu povo vamos ver os cabaí ligeiro que chegaram sem fogo no meio da mata pedir o seu salve garantir aí o salve com a galera aqui no final do eu vejo hoje bem rapidinho e a aula foi longo então vamos lá vem nossos amigos aí para aí para aí para aí olha 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 dá uma padalada aí fala tudo no do que com aí cadeira assistindo aí nosso canal grande abraço a vocês os magos quem foi quem foi nosso amigo aí Júnior Campos de Cariacico no Espírito Santo grande abraço ao amigo aí olha comprou-se o novo inversor daqui a pouco o amigo Júnior Campos vai testar o inversorzão dele aí novo nosso amigo aí ó na João Silva e onde presidente prudente em São Paulo grande abraço ao amigo valeu aí pela força nosso amigo Messias Santos também de São José Batapéu em Alagoas grande abraço chegando aí junto e garantindo seu salve quem foi mais nosso amigo é Mário Andres sabe já São Paulo garantiu seu salve acaba bom grande abraço valeu aí pelo apoio quem mais quem mais quem mais nosso amigo Paulo César lá de Santana do Parnaíba em São Paulo também garantiu seu salve grande abraço e nosso amigo aí Joel Queiroz fazendo fazendo não ele fez aniversário aí na data do vídeo passado foi se eu não me engano quinta-feira da semana passada da semana passada e queremos deixar um grande parabéns para o amigo Joel Queiroz quem fez viu aí quem pediu aí esse salve foi um perfil cadê meu filho anotei não o perfil aí é da o canal da joia e o canal da joia a esposa aí do nosso amigo Joel Queiroz pediu aí seu salve a receita da renda e o canal da joia a esposa aí do nosso amigo Joel Queiroz pediu aí seu salve o salve um grande abraço amigo parabéns Deus abençoe muitos anos de vida valeu